E aí família, um salve salve pra vocês, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo suave, tá tudo certo mesmo com vocês? Bom, eu sou o Julio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos aí postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Por esses dias muitas pessoas têm me indagado, Julião, aonde está o carro 6801 da Itapemirim, o famoso Rodonave, o carro que foi muito utilizado pelo Gustavo Interestadual, aonde será que está? Até eu falei, gente, eu desconheço esse carro. E aí alguns mimizentos, como posso dizer assim... Então ele pode ser buzado? Você não conhece nem a história do carro. Gente, eu não conheço todos os carros da Itapemirim, não tenho obrigação de saber todos os carros da Itapemirim, por dois motivos. Primeiro que eu nunca trabalhei na Itapemirim, e segundo que são muitos carros, né, que tem alguns eu conheço, a história, né, como é que foi aí de alguns, mas outros eu não conheço, né? Então, e outra questão também que eu não sou buzólogo. Apesar que a gente confunde que eu sou um profissional do volante com buzoologia, só porque eu comento o ônibus eu sou obrigado a ser buzólogo? Então é complicado, né? Então se eu fosse jornalista e falasse sobre diversos assuntos, como, vamos supor, um acidente de ônibus, ou alguma informação sobre a plataforma, assim, alguma coisa, eu seria buzólogo também? Ou pessoas que às vezes gravam, a família viajando, assim, né, uma gravação simples e jogam no Facebook, quer dizer que elas são buzólogas também? Bom, gente, eu sou motorista, entendeu? Eu faço cursos e converso sobre o ônibus, o que que acontece, né? Todo motorista fala de chassis, então, né, é o cotidiano nosso. O cara vai falar, pega a tapeça lá, pega a cuica, pega, né, pega o óleo que vai colocar ali, completa óleo, coloca água no ônibus. Então é bem complicado. Tem pessoas que são paranoicas, né, e não sabem diferenciar uma coisa da outra. Mas tudo bem. E aí surgiu muitas questões sobre esse carro aí, e não seria que estava. E me mandaram um vídeo, uma época, sobre o carro, né, fui dar uma olhada, um leito total, né, um serviço que era operado pela Itapemirim, até então sabia do serviço coronário, mas não desconhecia esse carro, né? E foi um dos últimos aí que muitos buzólogos têm paixão, que é o Buscar, né? E o que que acontece, galera? Foi feita uma filmagem em um local, um prédio, né, então ele estava bem do lado. Porém, passado algum tempo, o mesmo criador de conteúdo foi no local lá, registrou, só que o carro não estava lá. Bom, por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui assim? Porque é o seguinte, galera, um parceiro nosso no canal foi até o local, e inclusive encontrou lá um Dream Bus, né, que é esse carro todo preto que foi utilizado pelo Itapemirim, na época do Piva, né? E ele registrou esse momento, gravou também, e ele foi até o local mostrar, perguntou para as pessoas aonde será que esse carro pode estar, né? Muitas questões que estão surgindo aí nas redes sociais, e parece até que o próprio Gustavo Interestadual está atrás do veículo, acho que ele quer comprar ou algo do tipo, né? Para guardar de acervo, de lembrança, Itapemirim, é o que dizem as mãos-línguas, mas eu não sei a verdade, né? Bom, para não ficar nas minhas palavras, confira o local lá, inclusive esse inscrito aqui do canal, ele fez esse registro no local e mandou para a gente aqui. Ele também mandou para o Gustavo, mandou para mim, eu falei, posso usar? Ele falou, pode. Então, dá uma conferida no local, ele fez várias perguntas, a portão do céu, aonde está o 6801 Rodonave da Itapemirim? E aí, Gustavo, olha o que eu achei aqui nas voltas que a vida dá. O Dream Bus está aqui parado. Não dá para ver a plotagem dele aqui, qual que era o número, mas pela placa estava ele para puxar. Então, é o Dream Bus. E ele está... Ó, cama. Ele está rodando a serviço da Transbrasil. Transbrasil 158. Está bem sujo por dentro aqui, ó. Está aqui parado. Não sei quanto tempo. Mas está aí, ó. Bom dia, Gustavão. Bom, estou aqui na... Naquela obra lá que você falou que... Talvez o Rodonave estivesse. Mas como aquele vídeo tem mais de três meses, eu creio que já retiraram ele. Já... Andei mais de uma hora aqui, no meio dos caminhões aqui. E não encontrei nada. Na... Pelo vídeo... Ele ficaria aqui, ó. Nesse espaço. Mas não tem nada aqui. A movimentação aqui é grande de... De caminhão para lá, caminhão para cá. E realmente não tem nada. Já... Vou poder mais de uma hora aqui, já. Tentando achar. Procurei em outros lugares. Mas não tem nada. Ele ficaria até desse tapume aqui. O prédio está aqui, ó. Aí, olhando aqui no muro... Se ele estivesse aqui... Daria para ver por aqui, ó. Ele ia estar aqui, mais ou menos, ó. E é isso. A caçada continua. Já perguntei informações aqui, mas ninguém sabe onde foi parar. O nosso 6801. Mais uma vez aqui, ó. O prédio antigo. Só cruzar a informação aí com o vídeo. Um abraço. Bom, galera. É um negócio meio estranho, né? Onde será que está o carro mais procurado? Tem um jogo que chama Most Wanted, né? Que é Need for Speed. O mais procurado. Agora é o 6801. O carro mais procurado. Entre a galera aí que coleciona ônibus e os busólogos também, né? Um tema bem interessante. Então é isso aí, galera. Forte abraço. Quis trazer essa curiosidade, essa curiosidade para vocês. E é um jogo. Eu fui. Olha só. Para vocês não pegarem ar comigo, do jeito que eu estou falando, nós vamos àquele momento... Monange. Eita, você estava com saudade do momento Monange. Deu, meninas? Então, o momento Monange para vocês não pegar ar comigo, senão vou ser obrigado a pegar a chave 13 para tirar o ar de vocês. Então vamos lá. Vamos passar aqui esse produto maravilhoso do momento Monange para vocês não pegarem ar comigo. lembrem-se das melhores redes de farmácias e supermercados. Ok? Deixa eu colocar aqui para fazer lembrança. Pronto. Obrigado. Obrigado.